O anúncio do PIB também é tema da análise de hoje do cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, boas notícias para o Palácio do Planalto, para o presidente Bolsonaro, principalmente para o ministro Paulo Guedes e, obviamente, para o Brasil. O anúncio do PIB, das parciais do PIB, enfim, mostram que o país teve um desempenho importante no que diz respeito às comparações com outros países. Num conjunto de pouco mais de 30 nações, nós ficamos no top 10, entre os 10 primeiros, como eu li em nono, eu já li análise de nono e já li análise de oitavo. Mas, enfim, a gente ficou entre os 10 melhores crescimentos do PIB, isso arrefece a chance de recessão que vinha sendo desenhada para o segundo semestre, apesar de que a gente precisa, obviamente, ver como os números vão se comportar, e alguns vão dizer que isso seria muito bom para o presidente Bolsonaro no que diz respeito à sua tentativa de reeleição. Aí, nesse ponto, eu tendo a discordar, Ana, pelo seguinte. Não que, obviamente, o presidente não possa se reeleger ou não tenha chances de reeleger. Claro que tem. Mas a questão é que melhoras no PIB não são transformadas de maneira tão fácil em bem-estar para o cidadão de maneira imediata. Um bom resultado do PIB, Ana, não significa que o cidadão vai conseguir enxergar de agora para daqui a pouco uma melhora na qualidade dos preços ou no comportamento dos preços, uma melhora no seu rendimento e etc. O tal feel-good factor, ou fator de bem-estar, se dá não por indicadores que mostram uma atividade econômica da nação como um todo, mas sim em indicadores, em percepções do cotidiano das pessoas. Ou seja, se a média dos salários aumentou, se as pessoas estão com um melhor nível de renda, se os preços estão minimamente controlados e os cidadãos conseguem voltar, por exemplo, ao mercado, e comprar os produtos pelo mesmo preço ou, às vezes, a preços menores. Assim como por vezes, Ana, obviamente, se o... E esse é o famoso, hein? Se o salário cabe dentro do mês. E a gente sabe, nós brasileiros traumatizados, que somos dos anos 80, principalmente, e do começo dos anos 90, que quando o salário não cabe dentro do mês, a dor não é pequena, os cortes não são pequenos, e a sensação de um imenso desconforto e de uma enorme insegurança se fazem significativamente presentes. Portanto, boas notícias no campo da economia, mas estas boas notícias no campo da economia, Ana, não necessariamente se refletem de maneira tão automática e no curto prazo ao desenvolvimento e às percepções das famílias em geral. Avança, democracia. Avança. Avança.